Fala, galera. Beleza? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí sobre turismo aqui em Salvador. No verão, a galera sempre vem pra cá, pro carnaval. Sempre tem uns ensaios, né? No verão. Olha, eu vou indicar a vocês o céu da Timbalada. É muito bom. Antigamente era no começo, mas agora tá no gueto, onde começou o fundo, entendeu? E onde pra esse ensai? Eu vou botar teu vídeo aí, se eu tiver ainda aqui. Pra vocês verem como é que é. É uma coisa bem diferente, entendeu? Um negócio bem, como vocês dizem assim, diferenciado, entendeu? Então, você não vai ver em nenhum outro lugar do mundo esse ensaios da Timbalada. No gueto. Agora você tem que comprar com antecedência, senão os preços sobrem na hora. Não comer muita comida pesada, porque é um lugar quente, entendeu? Esquenta um pouco. Bermuda, camisa tranquila, bem como se fosse fazer uma caminhada. E é muito animado, entendeu? É muito bom, entendeu? Ensaios da Timbalada no gueto. É o melhor lugar. Eu acho melhor do que no que era antes no comércio. Então vai essa dica pra vocês aí, próximo verão. Podem ir com certeza no show da Timbalada. Ensaios da Timbalada, ensaios. Entendeu? Você vai entrar dentro de uma comunidade ali, para não se festivizar no meio. Lá dentro você vai ver, vai ter a história lá do que começou, entendeu? E vale muito a pena, entendeu, pessoal? Essas histórias da Timbalada. Quem não conhece, conhece a dica aí, tá certo? Aqui de Salvador de Curuza. E é seguro, pode ficar tranquilo, entendeu? Não tem risco nenhum. A comunidade também é tranquila. E é só a condição, tá certo, pessoal? Vamos ver se eu, passando agora aí, se eu consigo alguns vídeos que eu... Na época do verão, eu fui. E aí vocês vão ver como é que é a energia, tá certo? Então um abraço pra vocês aí. Sempre ajudando o canal aí. Valeu, quem não conhece o Salvador, vinha conhecer. Sai da Timbalada no gueto, no gueto. Certo? É topo. Tchau. 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 Tchau.